Tô de bizz, hein? Aí, mandaram chamar o cara, o cara tá aí, ó! Jem, Maxi, porra! Pega! Vagabundo aí já tá ganhando a nossa porra, tá ligado? Tô de bizz, hein? Salve, salve, rapaziada do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Ariel do canal LBGamer, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, rapaziada. Tamo iniciando pra mais um videozão, beleza? No vídeo de hoje, mano, vou tá liberando essa motoca-chave demais. Que é essa fã aqui, ó, montadona. Ai, caralho! Ó, já usei a câmera errada. Essa fãzona aqui, mano, montada, tá ligado? 2019 aí, ó, naquele naipe. E essa cor aí, mano, é personalizada, demorou? Tá com anteninha ali também, retrovisorzinho de F8, pá. As rodinhas da Start, o Mata Cachorro. Logo de lata, monstrão, né? Aquele latão, monstro. Plaquinha como? No naipe já pra chamar no grau e raspar sem medo. E uma churrasca, demorou? Dá um pião com ela aqui, mano, pra mostrar pra vocês. Chave de enquadro. Mano, não sei se a motoca funciona em PC fraco. Eu acredito que funciona, porque eu peguei ela lá do blog da Lego Motopest, tá ligado? E lá a maioria das motos... Nossa, filha da puta, mano. Então, lá a maioria das motos não são muito pesadas, não, mano. Demorou? Então, acho que acredito que vai funcionar no seu PC, sim. Não sei se funciona pra Android. Testa aí. Quem testar no Android de funcionar, comenta aí que eu vou estar dando um amei no comentário. Demorou ir respondendo. E assim ajuda o pessoal também, né? Vai ajudando a galera que gosta de jogar no Android. Mano, a fanzoca tá muito louca. Eu deixei essa cor aqui, mano. Eu gostei demais. Pra quem não gostou, me desculpe aí, mano. Mas baixa se quiser, tá ligado? Tô deixando de download aí, ó. O painel não funciona, não. Esses bagulho não funcionam. Mas, mano, a motoca tá apela, hein? Só grau e corte, rapaziada. Baixem a motoca aí, mano. Demorou? Só grau e sorte, ó. Aquele naipão. Demorou, rapaziada. É isso mesmo, mano. Download do Ron, que da moto vai estar na descrição. É isso. Passem lá no Instagram, beleza? Arroba, underline, lbgamer. Vou deixar também na descrição. E é isso, família. Muito obrigado. Valeu, falou e fui. Até o próximo vídeo. Mano, é sempre assim, né? Quando eu vou encerrar o vídeo, acontece algo inusitado. Demorou, rapaziada. É isso. Valeu, falou e fui. É nóis.